Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam todos muito bem vindos a este vídeo aqui no canal Se estou por aqui, vou gravar para vocês a minha produção do final de semana Eu já comecei, fiz as massas do bolo, que são bolo de chocolate, está aqui no forno do Aro 15 E também tenho docinhos para poder fazer, gente Hoje o dia foi bem corrido para mim, eu nem almocei Então agora eu vou fazer um lanchinho, que eu já até separei ali para mim E vou dar continuidade na produção do final de semana, que são os docinhos Que eu tenho que fazer a massa dos docinhos, tenho que fazer também o recheio do bolo E é isso, gente, vamos embora O dia foi extremamente corrido para mim hoje, como eu falei Eu fiquei basicamente hoje à base de fruta e água, nem almocei E agora a fome apertou de verdade E são 5h20 da tarde Não vou parar para comer, vou fazer um lanchinho aqui E aí para ajudar na questão da saciedade Eu coloquei frango desfiado, item queijo minas Mas vou comer essas duas fatias de pão integral E vou tomar também, que eu estava já tomando, o Gatorade Vou fazer esse lanchinho aqui rápido E vou dar continuidade na produção Vou lavar essa loucinha aqui da massa de bolo Eu estava com tanta fome, que eu nem lavei primeiro Eu fui comer, mas agora eu vou lavar E também já separei aqui o recheio do bolo Os ingredientes do recheio do bolo Que vai ser de chocolate, não A massa de chocolate O recheio de coco, que vai ser o prestígio Então eu faço uma receita e meia, tá? Para o horno 15 Gente, os bolinhos já estão quase assados Mais um pouquinho Já está assado Está começando a cheirar, sabe? Aquele cheirinho de bolo Vou deixar mais um pouquinho Para... Agora eu posso abrir, vou mostrar para vocês Quase assado Vou deixar mais uns dois minutinhos E aí eu tiro do forno Ó, aqui eu coloquei leite condensado Uma caixa e meia de leite condensado É... Essa quantidade que eu estou fazendo É para o bolo do aro 15, tá? Com três camadas de recheio E... Aí eu faço assim, tá bom? Duas camadas de recheio Quando eu trabalhava com duas Eu só colocava uma medida, né? Que é um leite condensado Um creme de leite Mais o saborizante, tá? O leite... O leite não O coco ralado É 75 gramas Tá? Que eu estou colocando aqui Ó, agora eu vou misturar Para já colocar O creme de leite Gente, o recheio já está pronto Acabei de colocar aqui dentro do pote Está quente ainda Pesei Pesei Está pesando 790 gramas Tá? Para quem quiser saber 790 gramas Contato Para não criar película, né? Aquela peliculazinha Que está grossinha em cima Pronto Agora só deixar esfriar Para depois eu preençar meus bolinhos Que já estão prontos E gente Eu queria ter a barriga desse bolo Barriga zero Retíssimos Olha Retinho Maravilhoso Cheirinho de bolo pela casa Muito, muito bom E aqui já coloquei O... Brigadeiro De coco Tá? Porque vai ser beijinho São 3 sabores Beijinho Chocolate E amendoim Tá? Então aproveitando a panela Que eu fiz O recheio de coco Já vou fazer O... Beijinho Tá? Depois eu faço de amendoim E depois de chocolate Aí aqui eu coloquei Uma caixa e meia De leite condensado Uma caixa e meia De creme de leite 5 gramas De... 5 gramas de farinha de trigo Tá gente? Não vai ficar com gosto De farinha de trigo Só coloquei a farinha de trigo mesmo Porque o meu creme de leite Ele é 17% E o ideal seria Que se fosse 20% Em quesito brigadeiro Então eu coloquei 5 gramas De farinha de trigo Tá? Eu também poderia colocar 10 gramas De manteiga Só que manteiga Eu não tenho Só tenho margarina Esse pretinho aqui É do coco Depois eu tiro E... Coloquei também O coco Foi 60 gramas Tá bom? Misturei tudo aqui Vou ligar o fogo E vou deixar o ponto Mesmo de brigadeiro Tá? Então gente Dia seguinte por aqui Não reparem minha cara de acabada Mas é porque eu acabei de acordar Tomando meu primeiro Minha primeira 500ml de água Pra começar o meu dia Não vou comer nada não Antes de começar A trabalhar hoje Porque ontem à noite É... Eu não fiz janta As crianças não estão aqui É... Foram lá pra minha mãe E... Ela está na minha mãe Bernardo está na minha sogra Estou desfilhada Estamos, né? Eu e a Emerson Estamos desfilhados Ele está de folga Hoje está dormindo Então a gente chegou em casa E pedimos um lanche Aí a gente pediu frango a passarinho Com batata frita E... Há muito tempo, né? Tem umas duas semanas aí Quando eu estou comendo Esse tipo de coisa Assim, né? Tipo Esses lanches assim Fritura, né? E tudo mais Então eu comi Estou me sentindo Sabe? Imposilada Até agora Estou assim Com o estômago já Tipo Cheio Então Eu não vou comer nada Agora não É... Vou começar a trabalhar Minha toquinha já está aqui E é isso Gente Hoje eu tenho o bolo Pra pensar Docinho Pra poder Porcionar e confeitar É pra amanhã Mas a cliente Vai buscar 9 horas da manhã Então eu vou fazer Hoje Os docinhos É... Finalizar eles hoje Que amanhã Elas vêm no buscar cedinho Já tá tudo prontinho Certinho, tá? Fiz todas as... As massas do docinho ontem Que foi de chocolate Brigadeiro, né? Tradicional Beijinho E de amendoim, tá? É... A massa do bolo também Eu fiz Eu mostrei pra vocês E... O recheio do bolo também Tá? Que foi de coco São 7h40 da manhã Vou começar a produção Terminar de beber Porque só falta o restinho E é isso Gente Eu já separei aqui Os discos de massa Na forma tem um E aqui tem 3 discos Vou usar a caldinha de leite Condensado com água E o recheio de coco Que já tá frio Vou mostrar pra vocês A textura dele Ele fica bem cremoso E é uma delícia Esse recheio E passa facilmente Na manga de confeitar Porque eu sempre Recheio meus bolos Com a manga de confeitar, né? Inclusive eu esqueci Calma aí que eu vou pegar Eu sempre recheio o bolo Com a manga de confeitar Porque pra mim Eu acho mais prático E acostumei também, né? Dar certo desse jeito Tanto Recheio ele com a manga de confeitar Quanto recheio na forma, né? Não gosto de rechear Num acetato, não E time que tá dando Se mexe Tá dando certo desse jeito Eu vou continuar Ó Molhei um pouquinho o bolo Ó A massa Essa massa de bolo Gente, é bem úmida Então Não precisa molhar muito, não Sabe? Não precisa regar muito Bom, não Só um pouco mesmo Vou olhar aqui E acessar E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.